E manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui por mais um vídeo E pessoal, bora lá mano, pra mais um vídeo de solução de puzzle aqui pra vocês, né Hoje começando o vídeo aqui na casa do Bitores E tem esse puzzle aqui, né, que a gente precisa de um código específico E tem uma galera que ficou preso aqui nesse puzzle Eu também a primeira vez fiquei preso um pouco Porque eu não sabia aonde ver a solução do puzzle Mas eu vou ajudar vocês, beleza? Vou mostrar pra vocês aonde tá a solução do puzzle Então a gente sobe aqui as escadas E quem não quiser, só vê aí a solução e é isso aí, tá Aqui galera, tem um livrinho A gente clica pra ler esse livro e ele tem algumas palavras Ele tem algumas palavras aqui em verde, né Que no caso é o código pra gente abrir o armário Ou seja, galera, colheita Aqui ó, o frágil porqueiro, seu porco mais gordo Então, colheita, porco e bebê, beleza? Essas são as três palavras que a gente precisa Agora a gente vai descer aqui de volta no puzzle Tá? Chegando aqui no puzzle E aqui a gente vai colocar, ó, colheita Que no caso são essas, esse trigo, né O outro era o porco, que é esse aqui E o outro aqui é o bebê Aí a gente clica e vai abrir E é isso aí galera, essa aqui é a solução do puzzle É só a gente pegar aqui, né E ir ali em cima na porta do Bitores Colocar e fazer a solução Deixa eu matar esse cara aqui E é isso aí galera, tá? Bom, basicamente esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês Eu sei que é um puzzle bem fácil Mas tem uma galera que ficou preso Pode ter até um pessoal, né Que nunca jogou Que tá começando a jogar videogame agora E vai ficar preso no puzzle Então, eu espero ter ajudado vocês, beleza? Se curtiu, não esquece Deixa o likezão Se inscreve aí no canal Ativou o sininho pra não perder nada Bora bater os 30k de inscritos ainda esse ano Que vocês já sabem que é a minha meta E a gente se vê no próximo, fechou? Valeu e tamo junto, galera É nóis